Música Música Strange Bom, passem joias, carteiras, celulares e ninguém sairá, filho, ok? Vamos lá, joias garota, vai, celular, mais alguém? Não, isso aqui eu não quero, coisa de valor, vamos lá? Vamos lá gente, vocês acham que eu estou procurando em câmera? Vamos, me passem coisa de valor, vamos lá, joias, carteiras, celulares, eu estou achando ruim, né? Vamos, joias, carteiras, celulares, vai, ninguém? Vocês acham que eu estou aqui brincando? Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.